Você foi meu companheiro, você continua sendo meu companheiro, não vai roubar minha vida, você tá numa bad, eu tô de bad, eu quero um, eu quero que você fique bem com a minha vida, eu quero te dar apoio quando você fica, você não precisa se sentir sozinho, você não tá sozinho, para de achar que você tá sozinho, para de achar muitas pessoas do seu lado, eu gosto, eu rica, eu vou te ligar. Eu vou te ligar, eu vou te ligar. Eu vou te ligar, eu vou te ligar. Eu vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te ligar. 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 Eu vou te ligar, eu vou te ligar.